Nossa longa caminhada Eu quero sempre ser motivo da sua alegria Eu quero estar sempre presente no seu dia a dia Nossa estrela ainda brilha lá no horizonte Vamos viver o presente e esquecer o ontem Novamente o sol brilhou e nos conduziu a novos caminhos Pra poder colher a rosa também foi preciso enfrentar este Meu sucesso continua nos bares, nas ruas, na do IPV Obrigado é muito pouco, vamos fazer tudo para merecer Eu quero sempre ser motivo da sua alegria Eu quero estar sempre presente no seu dia a dia Nossa estrela ainda brilha lá no horizonte Vamos viver o presente e esquecer o ontem Novamente o sol brilhou e nos conduziu a novos caminhos Pra poder colher a rosa também foi preciso enfrentar este Meu sucesso continua nos bares, nas ruas, na do IPV Obrigado é muito pouco, vamos fazer tudo para merecer Eu quero estar sempre presente no seu dia a dia